Bom dia, meu amor. A senhora é Macaense? Sou Macaense. O que você está achando da decoração de Natal na cidade? Está achando maravilhoso, lindo. Ficou ótimo. Já tinha visto uma decoração dela? Não, ainda não vi igual a essa, não. Muito bonito. Muito bem feitado, com muita prefeitão. Ficou ótimo. Está feliz como Macaense? Estou feliz por ser Macaense. Porque Macaense tem essas coisas boas. Muito bonito, gostei. Qual é o bairro que a senhora mora? Eu moro no Alto Cajueiro. Agora estou lá em Alto de Leão, mas meu bairro é Alto Cajueiro. Muito bom. Gostei, adorei mesmo. Muito bonito. Ficou muito bem arrumado. Tiveram uma ideia muito boa. Maravilhoso. Está feliz. Eu estou feliz. Já estou feliz. O mais feliz eu estou. Muito bom. Obrigado.